Fala, pessoal! Vocês estão bão? Passada essa prova do Enem, como é que está todo mundo? Juiz no lugar? Bom, vamos conversar um pouquinho. Vocês estão sabendo da polêmica envolvendo a prova de humanas do Enem sobre a questão 89 da prova branca? Exatamente, da prova branca, questão 89, que envolve toda uma discussão relacionada ao agronegócio, aos seus problemas veiculados ao longo da história, os seus impactos sobre a sociedade, sobre o meio ambiente, entre outras coisas? Não estão sabendo, não? Olha, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, apoiado por outros parlamentares, como, por exemplo, o deputado Marcel von Hatten, do Partido Novo, entraram com a ação solicitando a anulação da questão. Inclusive, não estranhe se pessoas vinculadas ao Ministério da Educação, como, por exemplo, o próprio ministro Camilo Santana, sejam convocados ao parlamento para prestar esclarecimentos. Mas, Paulo, essa questão tratava exatamente sobre o quê? Vamos falar um pouco sobre ela. Olha, danadinha aqui, né? Vamos dar uma olhada nessa questão, vamos analisar para ver se há realmente tantos motivos para polêmica e toda a discussão que está envolvendo o debate sobre o agronegócio no Brasil. Vamos ler o texto. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismos de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E, de outro, o modelo capitalista subordina o homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, a chuva de veneno e a violência contra a pessoa. Eita, que os pesquisadores Manuel Calaça, Edson Batista e José Novaes de Jesus bateram e bateram forte nessa passagem de um artigo que foi divulgado pela revista Elysée, revista de geografia da Universidade Estadual de Goiás, cujo título está aí na referência Territorialização do Agronegócio e Subordinação do Campesinato no Cerrado. Bom, vamos analisar primeiramente o texto. O texto, obviamente, é um texto que trata de uma crítica muito característica do viés da esquerda para o muito, possivelmente, inclusive uma crítica de viés marxista. Não sei se esse é o viés ideológico dos autores, mas é bom deixar claro que esses elementos marxistas partem de uma análise da realidade, uma análise das transformações sociais, das transformações ideológicas, das transformações econômicas a partir de uma perspectiva, a partir de uma visão do mundo pela lógica das transformações materiais. Lembre-se que o marxismo, ele traz um método de análise da realidade a partir das transformações dos modos de produção material. Paulo, e como é que você identifica isso no texto? Bom, eu identifico quando ele traz aqui submetidos à lógica do mercado, estou grifando para vocês para que fique bem claro, modelo capitalista, quando ele fala, por exemplo, que as águas, as sementes, os minerais, a terra, tornam-se propriedade privada, ou seja, há um processo de mercantilização não só da natureza, como também dos seres humanos. Quando ele traz, por exemplo, uma discussão de viés crítico para a ideia da exploração. Todos esses elementos, todas essas palavras, elas fazem parte da análise, da forma de análise do marxismo. Se eles estão corretos ou não, a gente vai discutir depois. De todo modo, nesse primeiro momento, o que a gente precisa entender é o olhar dos autores a respeito da realidade praticada pelo agronegócio. E repito, é um olhar fundamentado em pesquisa que traz um viés. Ah, Paulo, então todas as formas de análise são enviesadas. Cara, todas as formas de análise trazem consigo sua própria opinião. Agora, é uma opinião que é pautada em dados para que não se limite à opinião. A opinião possa transitar para o fato. É aí que entra a ideia da pesquisa científica. Você produz uma pesquisa para tentar verificar se aquela sua opinião, se aquela sua pré-noção sobre as coisas, tem fundamento. E aí, no caso da prova do Enem, a gente não tem como discutir isso nesse primeiro momento. Afinal de contas, é só uma parte de um artigo publicado. Teria que se ver o artigo, teria que se analisar a metodologia de pesquisa deles. Da minha parte aqui, o que eu garanto para vocês que eu vou falar já já é sobre a história do agronegócio. Mas, por enquanto, continuemos na questão. Quando a gente avança para a questão, olha lá, a mesma estrutura base de uma questão do Enem. Comando e as alternativas. Comando com verbos e um operatório. Quem está chegando agora no canal, aqui, mais história com Paulo Teles, a gente tem uma metodologia de resolução de questões que está disponível nas várias playlists de resolução da prova do Enem. E quando a gente chama comando, a gente se refere basicamente a pergunta, o que vocês entendem como pergunta. A pergunta da prova do Enem, em geral, ela tem uma estrutura base. E a estrutura é um verbo operatório e o sujeito. O verbo operatório é aquele que produz a pergunta. Nesse caso, o verbo operatório é demonstram. E os sujeitos são os elementos, os elementos descritos. A gente percebe que há uma descrição ao longo do texto, da qual ele fala sobre um processo de mercantilização da natureza e mercantilização dos seres humanos através do processo do agronegócio. Ele descreve o agronegócio como um fenômeno social e econômico responsável por mercantilizar. Na linguagem marxista, o termo correto seria coisificar ou reificar. Ele também atribui ali, naquele texto, que o agronegócio é responsável por uma série de problemas, como, por exemplo, chuvas de veneno. Quando ele usa o termo pragatização dos seres humanos e dos seres não humanos, é que determinados indivíduos passam a ser vistos como uma, entre aspas, praga que ameaça a produtividade. Pelo menos é o que dá para entender com aquela passagem. E aí, galera, eu não vou resolver a questão, né? Esse vídeo não é um vídeo de resolução de questão. A gente tá analisando a questão pra depois fazer uma discussão sobre o agronegócio. Mas o gabarito, até agora, extraoficial, foi a letra A. Tá? Foi a letra A. E aí é que começam os problemas. Por quê? Olha o que ele diz. Os elementos demonstram que há um cerco aos camponeses inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Perceba, ele tá perguntando sobre os elementos do texto. E, como vocês sabem, a prova do Enem é uma prova voltada, caracterizada. Ela tem um propósito de fazer o quê? De analisar, que o aluno consiga interpretar, analisar, compreender, relacionar e comparar aquilo que os textos trazem nas questões. Tá? Então, a partir daí, a resposta seria a letra A, de acordo com o gabarito extraoficial. E se você analisar o texto, se a gente voltar para o texto... Vamos voltar para o texto. Voltando para o texto, quando você observa, né? Novamente, repita, é um texto que tem claramente um viés marxista e que, obviamente, ele vai trazer elementos que estão relacionados ao que está na resposta da questão, na letra A. Tá? Ele fala, ó, o cerrado está subordinado à lógica do agronegócio e essa lógica do agronegócio tem um modelo capitalista que subordina homens e mulheres à lógica de mercado e que eles acabam se tornando, não só homens e mulheres, como também a natureza, tornando-se propriedade privada. Então, há, de fato, elementos que fazem crítica ao agronegócio. E é por isso que a resposta mais adequada é exatamente a letra A. Tá? Paulo, mas os elementos que são discutidos pelos deputados, por esses parlamentares, eles têm sentido? Bom, chegou a hora da gente falar um pouco sobre o agronegócio.